Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Lucas, um beijo. Tudo bom, Lidão? Tava refletindo aqui por que que acontece. Mandaram num grupo de um novo pardal que estavam testando e tudo mais, né? Sim. E as pessoas ficando bravas por conta de novos pardais, né? E aí, falando que é uma máfia, que é pra arrancar dinheiro, que tudo isso, sabe? Eu acho que os governos, tanto estadual quanto federal, deveriam fazer algo mais pra melhorar os nossos trânsitos, como pistas melhores, campanhas educativas, cursos de direção defensiva, tudo isso. Mas, eu acho que é um problema muito grande a gente ficar mais indignado pelos órgãos estarem tentando implantar coisas novas para punir aquelas pessoas infratoras, né? Do que ficar indignado com quem comete as infrações. E isso mostra o quão hipócrita nós somos, né? Porque, assim, cara, um pardal, o que que o pardal vai fazer? Ele vai ajudar a diminuir um pouco a velocidade dos carros, dos veículos, né? De modo geral. Vai punir, pode punir motoristas que estão dirigindo com o celular na mão. E isso traz mais segurança, né? Então, assim, eu acho muita hipocrisia da parte do ser humano de ficar indignado, sabendo que ele tá errado. Por exemplo, coloca um escapamento na moto, sabendo que é errado. E aí, quando toma multa, ele fica indignado com o órgão que deu a multa nele, porque tomou a multa, mesmo ele sabendo que é errado. Então, assim, é muita hipocrisia, né, da nossa parte. É muito errado. Repito, eu sei que eu tenho certeza que o governo deveria fazer mais pelo trânsito no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito errado a gente ficar indignado, porque eles estão fazendo coisas para tentar melhorar um pouco o trânsito. Ah, e Lucas punir, não é o caminho? O caminho é a educação. Concordo, mas quando não se tem a educação, ou quando a educação não é suficiente, eu acho que a punição, ela precisa, ela leva um pouco mais, ela é um pouco mais educativa, né, lógico, guardando as devidas proporções. E é isso. O que o senhor me disse sobre isso? Lucas, um beijo. Lucas, que é de Brasília, é um querido, sempre traz temas importantes aqui. Por isso que eu sei que quando ele bota áudio longo assim, eu sei que é coisa boa. Lucas, um beijo. Conscientização, legal isso aí você falando. Eu não concordo com tudo que você falou, mas eu acho muito importante e válido. Não quer dizer que eu não concorde com tudo, que eu não aceite o que você está falando. Eu aceito, entendeu? Aceito, mas eu vou fazer alguns pontos de observância da minha opinião. E para quem não sabe, Pardal é radar, tá? Radar de velocidade, tá gente? Então em algumas cidades o nome é Pardal. Então aqui é radar. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, radar. Em alguns locais, acho que Brasília, o pessoal chama de Pardal. E tem outras localidades que também chamam de Pardal. Bom, eu discordo de alguns pontos. Eu entendo quando você fala da hipocrisia das pessoas que reclamam, mas não entendem que o radar está ali para tentar conter a velocidade desenfreada e que realmente se você não tem um controle punitivo, as pessoas não vão respeitar o limite de velocidade. E o brasileiro, em específico, bem específico, culturalmente, ele não respeita a lei. A não ser que seja punitiva, que doa no bolso. Vide o cinto de segurança. Eu já era um jovem adulto quando a lei do cinto de segurança... Não, não era jovem. Eu era um jovem. Não vou dizer que era jovem adulto, porque eu não me recordo exatamente o ano que a lei do cinto de segurança veio para multar. Eu não lembro se eu ainda era adolescente ou se eu era jovem adulto. Não me recordo aqui. Mas eu já era entre adolescente e jovem adulto. E eu lembro as pessoas sendo multadas. Multadas mesmo. Porque não usavam cinto de segurança. E a gente não estava nem aí, velho. E demorou muito tempo. Tipo, o governo fez todo um processo de adequação. Olha, vamos ficar aqui um ano só os agentes orientando. Bota o cinto. Só advertência, advertência. Acho que foi um ano de advertência. Só advertência. Coloca o cinto, cidadão. Coloca o cinto, cidadão. Depois são 3 mil reais. Algo do tipo. Foi um valor absurdo. E aí teve um monte de brasileiro que teve que aprender na marra. E isso salvou milhares de vidas. E salva milhares de vidas. E está comprovado que o cinto de segurança salva vidas. Ponto final. E que eu lembro que tinha gente dizendo que não prestava. Da mesma forma que tem gente que diz que ABS não serve para nada. Que ABS só serve para motos de alta cilindrada. Que ABS para motos de baixa cilindrada não serve para nada. E olha que não são poucas pessoas que dizem isso não. São muitas. Pessoas ignorantes. Ou pessoas que acham que isso tem algum benefício para elas. Para a vida delas. E para elas tudo circunda o umbigo delas. O mundo gira em torno do umbigo delas. E está comprovado. Eu vi isso. Eu vi pessoas sentindo no bolso. Mesma coisa a lei seca. As blitz de lei seca. Que foram difundidas no Brasil. Essa virada de chave do Brasil. Que começou a botar uma multa de mais de 3 mil reais. Para quem dirigisse alcoolizado. Funciona. Funciona. Quantas milhares de vidas foram preservadas. Muitas. É um fato. E o brasileiro só aprende na dor. Na dor. Brasileiro não gosta de lei. Não gosta. Isso é cultural. Tanto que quando muitos brasileiros vão para países que a lei é tão subjetiva. Não é que a lei é subjetiva. Preciso até me corrigir. Mas que a lei para o brasileiro é tão boba. Que o cara fala assim. É sério? Vocês não bebem? Porque não pode beber? Aí você vai lá para o norte-americano. Em algumas cidades. Eu vou voltar para o assunto. Calma que eu não terminei. Se você for lá para os Estados Unidos. Ou algum de vocês. Tiver a oportunidade de ir para uma cidade de interior dos Estados Unidos. Eu não estou falando metrópole. Você vai para o interior dos Estados Unidos. Cidade pequena. Que tem um condado. Está num condado. Condado aí tem um xerife. Que a gente vê nos seriados. Aí o pessoal acha que xerife é... Ah, isso é coisa de seriado. Tá bom. Brinca com o xerife. Depois ele não lhe prende. Você vai dormir no xerife. Quem decide é o cara. É o xerife do condado. Ponto final. O cara vai lá e bota no xerife. Você vai ter que pagar uma multa. Você vai ter que... Ou esperar o julgamento. Que é rápido. É uma semana. Você vai ficar no xerife. Uma semana. O juiz rapidamente vai lá. Vai botar uma multa para você pagar. E você está mascado. Vai doendo o seu bolso. Às vezes você vai ter que prestar serviço... Social. Enfim. Várias leis. Que para o brasileiro. Que vai lá para o exterior. Ele pensa assim. Tem uma lei. Que é muito engraçada para o brasileiro. Ele olha assim e fala... Ah, isso não existe, velho. Isso é mentira. Eu não vi no seriado. Sabe por quê? Em algumas cidades... Eu vou falar... Dando exemplo de filmes e séries. Vocês já viram que em alguns filmes e séries... Quando os jovens vão para uma loja de bebida. Ou uma loja de conveniência. Eles saem da loja de conveniência com uma bebida num saco pardo. Tipo de pão. Vocês já prestaram atenção nisso? Tipo um saco pardo. Como só saco de pão mesmo. A bebida está escondida ali. Isso vem da lei seca. Lá dos anos 30. Isso é uma cultura deles. Lá de trás. Lá de trás. Algumas cidades... Elas não permitem venda de bebida alcoólica. Que fique ao olho, à vista das pessoas. Então é uma coisa deles lá. É uma hipocrisia deles. Então se vende a bebida e tem que se esconder que é uma bebida. Não pode estar visto a olho nu. Então se coloca num saco pardo. Isso é uma lei deles. Cada estado tem sua lei. Lá tem... Os estados são bem divididos em relações. Alguns estados têm leis mais severas. Outros não. Tem estados mais conservadores que tem lei assim. Você não pode beber depois de um certo horário. Você não pode beber. Aí o brasileiro vai pra uma cidade dessa de interior. Principalmente o brasileiro que vai fazer intercâmbio. Ó, tá assim ó. Vai pra uma cidadezinha dessa de interior nos Estados Unidos. Que não pode beber depois da meia noite. Tem tipo lei seca. E horário pra todo mundo voltar pra casa. Aí o brasileiro fala. Tá aonde rapaz? Aonde que isso tem rapaz? Aonde que eu vou seguir? Vai lá. Vai lá, porretão. Vai lá. Aí o xerife vai lá onde você tá. Você tá lá comendo sua água. Como o brasileiro faz aqui. Bota tudo alto. Pega cachaça. Tá lá enfiando cachaça no rabo. Comendo. Bebendo. Deixando churrascão até meia noite. Duas horas da manhã. Ah, dane-se os vizinhos. Dane-se. Eu tô aqui. Eu sou soda. Você tá numa comunidade, irmão. Lá eles têm um senso de comunidade diferente daqui. E lá tem uma coisa chamada lei. O brasileiro não segue lei. Lá, o que é que acontece? A polícia vai ser chamada. Se você estiver numa fazenda, num lugar ermo, tá tudo certo. Não vai incomodar a comunidade lá. Você vai fazer o que você quiser. Mas se você estiver numa cidade com outras pessoas ao redor e você tá incomodando essas pessoas, elas vão chamar a polícia. A polícia vai lá. Vai ver que você tá enfiando o rabo de cachaça e vai te levar. Dependendo das circunstâncias. Se for recorrente. E se você estiver, dependendo da cidade também, se você estiver depois de um certo horário comendo água ou bebendo, eles podem lhe dar uma advertência ou podem te levar lá pra cadeia. Se você estiver bêbado fazendo muita arruaça. E aqui no Brasil as pessoas não ligam pra isso. Eu tô dando exemplo de uma lei. Tá? De uma situação só. Tá? Vamos voltar agora pra nossa realidade. Pra vocês entenderem como o brasileiro não entende certas leis que lá fora... Ah, isso é coisa de idiota, velho. É coisa de americano. Não é. É coisa de um país que já passou por isso que nós estamos passando. Já evoluiu. E tá no senso comum das pessoas de comunidade. De saber que se eu aumentar a velocidade, se eu passar da velocidade da via, eu posso gerar um problema pra uma outra pessoa. E um problema gravíssimo. É um senso de comunidade. Claro que nesses países tem pessoas que passam da velocidade, abusam, mas pra isso tem lei. E a lei é dura. É severa nesses países. Você pode ficar na cadeia. Tem leis... Tem situações que são inafiançáveis. E não tem essa do brasileiro de chegar lá, audiência de custódia, ou o que quer que seja. Ah, vai lá, liberou, atropelou uma pessoa, a pessoa foi de arrasta pra cima e tá tudo certo, pagou, levou. Não. Lá você vai preso, cara. Você vai preso. E dependendo da cadeia, pode até ser uma coisa que você fica... vai ficar muitas décadas. Lá é assim. Países que já passaram por isso, que já estão com senso de comunidade e tipo assim, a lei é dura, mas é a lei. Quando vem um gringo pra cá, aqui pra eles é rendezvous, cara. Tipo, cada um faz o que quer. Isso aqui é selva, cara. Aqui a galera faz o que quer. Então, nesse ponto, eu lhe entendo, Lucas. E é por isso que eu tô argumentando. Porque o brasileiro, ele só entende na dor. Agora, vamos pro outro lado, que eu não concordo. É quando você só vê nessa ótica da punição, em detrimento que não tem educação. Não, cara. Tá errado. Porque o nosso estado, o governo brasileiro, e eu tô falando governo, tá? Governo federal, governo estadual. Ele nem investe em educação. É zero. O nosso país é formado por um estado cínico, cretino e hipócrita. Que ele quer transferir a responsabilidade somente para o cidadão. E a partir do momento que você só pune e você não educa, é transferir. É dizer assim, ó, problema é seu. Você não tá seguindo a regra? Problema é seu. Tá, mas e as pessoas não são educadas? Elas não têm educação pro trânsito? Elas não vão entender que essas regras podem impactar? Elas não são massificadas diariamente pelas regras? Pra poder entender? Não existe isso lá na base com as crianças? Pra essas crianças poderem entender como é que funciona o trânsito? Desde pequenininho. Por isso que eu acho massa a Honda, ela tem um projeto que é chamado Clubinho Honda. Tem aqui um vídeo no canal. Meu querido Alfredo Guedes, quando eu fui convidado pela Honda no ano passado, eu fui convidado lá pro CET em Dayatuba. E o Alfredo Guedes, que é uma das pessoas que tem orgulho desse projeto, inclusive ele está à frente desse projeto hoje. Manda o meu beijo pro Alfredão. Tá aqui no canal este vídeo que me deu muito orgulho que o Alfredo, ele fez questão de me levar lá no local onde tem o Clubinho Honda. O que é o Clubinho Honda? Honda? Honda Motos, tá gente? Honda. A Honda, ela tem um trabalho social incrível. E que infelizmente alguns criadores de conteúdo não se importam em mostrar. Eu me importo. Eu faço as críticas à Honda. Eu tenho várias críticas à Honda. Mas nesse ponto, eu sempre me coloquei à disposição da Honda pra divulgar exaustivamente o conteúdo social deles. E o Clubinho Honda é uma área que eles disponibilizam gratuitamente pra escolas, pra creches, pra escolinhas. E eles montaram, é uma coisa linda, gente. Eles montaram a estrutura que tem lá as motinhas elétricas e as crianças. E tem toda uma estrutura de cidade com faixa de pedestre, com semáforo, com tudo. Então as crianças aprendem sobre o trânsito, as leis de trânsito, pilotando as motinhas elétricas. São triciclos, né? Motinhas de três rodas. E elas estão lá. E é lindo, gente. É lindo o local. O Alfredo brilhou o olho quando me mostrou. Eu tenho certeza que isso é um trabalho de muito orgulho da Honda do Brasil. E eles fazem a parte deles. Mas e o Estado? Ele faz? Quantas cidades se dispõem a fazer um trabalho desse? Com crianças? De conscientização. Quantos Estados se dispõem a mensalmente fazer um trabalho desse de conscientização da base da criança? E não é só pequenininho fazer uma vez e acabou. Essa criança vai sendo educada para o trânsito. Ela vai sendo massificada das informações dentro da base, na escola. Quando ela cresce, se tornando condutor, ela vai entender que isso vai gerar um problema pra ela. Legal e de comunidade. A Honda tá fazendo o trabalho dela. Empresas privadas fazem trabalho. Eu sei de algumas. Mas eu destaco a Honda. Porque ela faz um trabalho espetacular no CT lá em Jundaiatuba. Com o clubinho Honda. Mas o Estado faz isso? Aqui no YouTube vocês veem propaganda? Pra um trânsito mais seguro? Um trânsito mais empático? Um trabalho de conscientização? Não existe. Não existe. Sabe quando existe? O Estado cínico, cretino. O Estado que eu falo é o governo federal e estadual. Cínico, cretino, hipócrita. Ele só faz isso no maio amarelo. E acabou. É o mês maio amarelo. Trânsito é todo dia. São 365 dias no ano. O nosso trânsito é o trânsito que mais mata no mundo. E eu não vejo. Eu não vejo aqui no YouTube o governo gastar um centavo com publicidade direcionada aos motociclistas orientando a usar capacete, equipamento de segurança, a respeitar as leis de trânsito. Não existe. Não existe. Não tem. Então como você quer que um Estado só puna e não eduque? Se não tem educação. Não tem, meu querido Lucas. Por isso que eu fiz toda essa argumentação aqui, entendendo o seu ponto, trazendo também a hipocrisia do brasileiro, principalmente com leis que o brasileiro não segue. Mas em contrapartida, esse brasileiro, quando ele nasce, ele tem educação? Da mesma forma que nós não temos educação financeira, nós somos um povo que não tem nenhum tipo de discernimento de quanto custa o salário, quanto custa a hora, quanto tem o valor de uma coisa, quanto custa o crédito. As pessoas não sabem, porque nós não temos base. E aí vão para o trânsito, é a mesma coisa. Não é só a qualidade do centro de formação de condutores, mas e a base disso? A informação que as pessoas têm? Tem gente que atravessa a faixa de pedestre na frente de um ônibus. Ela não sabe que ela não está sendo vista pelo carro. Ela simplesmente, eu estou na faixa de pedestre, mas eu estou no meu direito. Tá, mas você sabe se a outra pessoa sabe que você está atravessando? Você está no seu direito, beleza, mas e o senso de autopreservação? Deixa o ônibus passar. Depois que o ônibus passar, você atravessa, mas sem você ser visto por um terceiro, você não vai atravessar na faixa de pedestre na frente de um ônibus que está parado antes. Porque você vai... você pode ser atropelado. Como é que você traz essa informação? Massificando, educando, mostrando para as pessoas que, mesmo você pensando, mas eu estou no meu direito de atravessar a faixa. Mas você pode ir de racha para cima. Alguém não vai te ver. Então não faça. Não espere o outro ter a consciência. Se autopreserve. Mesma coisa a moto. Você quer acelerar? Cara, tem autopreservação. A moto não tem campo de força para lhe proteger. E aí mostrar o impacto a 60 km por hora no corpo de um ser humano. Mostrar em vídeo. Ter campanhas para mostrar nas crianças... Criança não, mas jovens. Criança não. Ter uma campanha exaustiva para mostrar aos jovens o que acontece com essas pessoas. Principalmente quem já está tendo introdução à física. O que acontece com o corpo humano no impacto de 60 km por hora? E por isso que o motociclista não faz conta. Ele não sabe. Por isso que ele diz que a ABS não precisa para a moto de baixa cilindrada. O caboclo não sabe fazer... Não sabe o que é a lei da física. Ele não sabe. Ele nem imagina que uma cinquentinha... Uma moto de 50 cilindradas... Ele bater nas 60 km por hora, ele está lascado. Mesma coisa se fosse uma moto de mil cilindradas. O corpo humano é frágil. A moto não tem para-choque. O corpo é o para-choque. Não tem campo de força que te protege. Começar na moto de baixa cilindrada. Tudo isso é um trabalho de conscientização que não existe. Então, de que adianta você só punir se você não educa? Então, nós vivemos num Estado cretino, cínico e hipócrita. Com pessoas cretinas, cínicas e hipócritas. Então, estamos lascados. Como é que muda isso, tio Chico? Campanhas para o trânsito. Educação para o trânsito na base. Escola, criançada. Os estados aproveitando as empresas como Honda e outras que estão com os seus locais disponíveis, abertos ao público, gratuitamente. A Honda tem um clubinho Honda lá em Dayatuba, gratuito. Inclusive, as crianças vão para lá. A Honda aceita escolas agendando. Isso já existe. A Honda faz isso há anos. Mas é difundido? Os youtubers fazem esse tipo de divulgação? Não fazem. Por quê? Porque isso não dá view, não dá like. Esse conteúdo que eu faço aqui não dá view, não dá like. As pessoas pouco se importam, mas eu continuo fazendo. Porque isso é meu legado. Eu quero que meus filhos me vejam no futuro dizendo assim, pô, meu pai trabalhou e batalhou por isso. Talvez mude, talvez não. Mas eu fiz a minha parte. E as empresas estão aí fazendo. Cabe ao Estado aproveitar essas empresas para poder fazer parcerias. Parceria público-privada. Se interessa? Os governantes se interessam? Não se interessam. Isso não dá voto. Isso não dá voto. Quero te vender uma ilusão Você pode fazer o que quiser Eu garanto que sua moto vai até voar Tem marca que tem até ação Mas antes de sair de casa Pode assinar aqui Eu quero tirar minha responsabilidade de ti Se mandam você ir viajando pela estrada de baixa Você pode assinar aqui Você pode assinar aqui Vou te assinar aqui Se você quer contribuir com a estatística A serra aqui A serra que é Eu gosto de quem tem coragem Eu gosto de quem tem coragem Eu quero te mostrar o que quiser Eu quero te vender uma ilusão Eu quero te dar uma ilusão Mas eu quero me assinar aqui PILOTO DE TECLADO DA OPINIÃO YouTube me dá emoção Cavalaria baixa, pode ir Mas alguém vai ir Sou sem pele, sou sem fator Eu gosto de quem tem coragem E na BR, se acha doutor Vem lindão Vem lindão Vem lindão